Para chegar a Cachorra de Monjolos, é necessário entrar na rua Capitão Antero, que faz esquina com a Malvino Ferreira de Andrade, no distrito de Santo Aleixo, em Magé. O caminho até o início da trilha leva uma média de 40 minutos, sendo muito agradável percorrer. Você vai caminhar por ruas calmas e típicas de interior. O trajeto em alguns momentos fica bem arborizado, contrastando com uma cadeia de montanhas da região, tornando um cenário único desse pequeno paraíso ecológico. Lá no blog do Quebrando a Rotina, abordo melhor esse trajeto. Agora que chegamos na entrada da trilha, vamos nos dirigir para a Cachoeira de Monjolos. Essa trilha vai levar uma média de 20 minutos. Vai ser necessário descer um pequeno trecho íngreme e passar por um pequeno córrego da Cachoeira apelidada de Monjolim. Após alguns minutos de caminhada, chegamos à Cachoeira de Monjolos. A Cachoeira é muito bonita e impressiona com a queda das águas. Ela tem 45 metros de altura e na sua base forma um belo poço para se banhar, como podemos ver nesse vídeo. Vamos ver nesse vídeo. A Cachoeira é muito bonita e impressiona com a queda das águas. A Cachoeira é muito bonita e impressiona com a queda das águas. A Cachoeira é muito bonita e impressiona com a Cachoeira. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.